Salve, salve rapaziada, mano, hoje o negócio é o seguinte Tio Toma aqui pra mais um CS Gonete, certo, tá ligado, daquele modelo E hoje é um CS Gonete especial, CS Gonete natalino, tá ligado E qual que é a ideia, rapaz, ele resolve dar uma olhada de chap 6, tá certo Tá rolando dois sorteios, dois kits vermelhos, um de natal e o outro é normal Esse normal eu vou deixar até o dia 03, mano, do mês que vem Pra vocês participarem e até lá eu vou lançar um sorteio novo ainda, tá ligado Pra substituir esse natal que eu vou sortear hoje, final do vídeo Vai sair aí, ó, o vencedor daquele kit brabo Então, ó, fica atento aí, ó, pra ver se não foi você o vencedor da vez, tá ligado Só que como, rapaziada, antes de mais nada, é aquele negócio, né O ZFKS tá constante, tem um sorteio ativo ainda pra você participar E geral, tu usar o cupom a partir de hoje, dia 25 Vai ter direito a participar do sorteio novo que vai sair, vai ser um kit absurdo Então assim, ó, mete em marcha que você não se arrependerá, entendeu, parceiro Ó, o negócio é o seguinte, rapaziada, eu tô com 125 dólares aqui em pleno natal, tá ligado Não tamo com muito dinheiro, porém, mano, o site tá a milhão, né Galo, você tá querendo o quê? Um presente, alguma coisa, tem 1.500 pinha assistindo 1.500 pinha é jogandinho E, ó, a caixa bitcoin tá por noventão Eu vou começar o vídeo de hoje perdendo dinheiro, entendeu Qual fita? Vou me entregar por bem, vou perder dinheiro, ó Uma caixa, pago 90 e 44 e me fodo, entendeu Porque dia de natal, a gente ia se foder, isso que é verdade Dia de natal, é, briga com a famiagem Ó, paga 90 dólares, ó Olha o que acontece com 90 dólares, ó Vira 7,90 7,90 Ó, pra dia de natal, a gente tem que tomar tudo no meio do cu Isso que é verdade, ó Perde a outra skinzinha que você pegou no aprimoramento Você sobra 34 real chorando, fedendo bosta Pega 34 real, abre aqui, ó 5 por 11,95 do camundongo Você foda mais uma vez Natalzão, rapaziada É assim que se precede a parada Porém, eu não vou esquecer a cabeça, ó Paguei 11 e ganhei 10 Tá bom O que acontece? Eu não vou me esquecer a cabeça, mano Porque eu vou me foder hoje Com alguém de vocês aí, ó Se criar, irmão Ó, só foda lance, ó Já vem aqui tentar fazer virar um bagulho bom Me foda de volta, quer ver? Então, só Eu vou me foder hoje Que é pra você se criar, irmão Opa Aí, ó, me criei já também Que é pra você se criar Você que usou o cuponzão Vai ser o sorteio brabo no finalzera Na finaleira Mas vai ter como? Um novo milionário Quase, ó Porque, meu Deus do céu Que kit cara dos infernos Que vai cair na mão do usuário aí Não sendo de craque O resto é conta Galera, pra se drogar, né? Ó lá, começou a funcionar Começou a clarear o dia pra mim aqui Entendeu? Começou a clarear o dia pra mim aqui Ó, e eu só vou parar Se eu chegar numa faca Se eu não chegar numa faca Eu não paro Parei agora, então Não parei não, caralho Não parei não, porra Tentou outra vez Calma lá, irmão Nem tudo está perdido Quando você acha Que tudo foi pro saco É verdade Você achou certo O demônio, cara Filma de 22 e 29 O que que eu vou fazer da vida, irmão? O que que eu vou fazer da vida, truta? Pô, é foda, né, cara? É foda, né, mano? Vou fazer o seguinte Vou pegar esse 22 pila Vou jogar aqui, ó 10 caráter da Digo Por 9 real Entendeu? E eu vou recuperar meu 125 Vai ser agora Eu vou ganhar uma Blaze Ou uma Codhead, ó Uma Blaze ou uma Codhead Hã? Não vou não, na verdade Ó a Blaze ali, ó Que eu queria, ó Douradinha ali, ó Só pra dar um charme, né? Na parada Calma lá Contrato de 6,59, mano Tem que ser agora Pra recuperar meu dinheiro Natalina A mensagem que eu queria passar Pra vocês aqui, ó Não vai dar certo Eu vou ripar tudo, ó É ripada, tá derripada? No dia de Natal, cara? Por que que é assim comigo? Eu vou reclamar, irmão Ontem eu fiz 230 dólares Eu perdi 100 Hoje que é 100 Um peidinho, né, cara? Pra quem tá É ou não, né? Se ele tá ali Ele fala mal, na verdade Aí, ó Tomei no cu mais uma vez Ah, só sei que eu tô tomando no cu, cara Não sei Não sei o que que tá acontecendo aqui, ó Eu, sinceramente, acho Vim crente aqui na Naldia De como esse Bonito Após um almoço familiar Eu achei que eu ia estourar na Norte Vou estourar no inferno Se você for Oh, demônio, cara Mais quatro dessa aí Pelo amor de Deus, cara Não me decepcione, sai Tila, maldito Olha lá, ó Só desgraça Cara, que houve funk Oh, demônio Mais quatro Não vem nada Não vem nada Não vem nada Nada, nada, nada Ó Só esses contratos me salvar aqui Essa música de demônio da Dona Azar Agora vai funcionar, ó Quatro e setenta é o contratão Pode meter dezoito Pega quinzão pra nós Não foi dessa vez Mas calma que eu não vou desistir, cara Eu sou desses, ó Eu não desisto Desse demônio Bota aqui, ó Quatro e quarenta Pra virar dezessete, ó Pá Cinco, puta que pariu, cara Um e trinta pra virar cinco, então Pega Vai se foder, mano Vai se foder, cara Some zé Eu vou ripar tudo de uma vez, então Quatorze pila que eu tenho Quinzão, ó Quinzão É aqui, ó Dez pila já vira cinco real Já é... Se matar tudo Eu vou tentar mais uma vez Ó Dez pila já vira quanto? Três quanto, cara Três quanto, mano Vire trinta, então Vire trinta Vire viado, vire viado Vire, vire, vire viado Vire viado Vire viado Virou sucesso, mas não foi dessa vez Ripado com sucesso aí, ó Vou fazer o seguinte Vou pegar esses bônus pôneis que eu tenho aqui, ó E vou socar tudo Dá uma vontade de rasgar Ó Onze pila Ganhei, ó Uma blood tiger Calma lá, mano Eu falo pra você que eu não Eu não desisto fácil, irmão Eu falo pra você que eu não desisto fácil, cara Porque eu sinto que é capaz Não vai ser Eu tô sentindo errado Sentindo por trás Eita Ripei, ripei esse diabo Você foda Eu vou sortear pra vocês o kit aqui agora Então como, rapaziada Ó Aqui tá o kitzinho, tá ligado? Ferpa E como? Vamos lançar a braba aqui, ó No ato No ato São 8.264 pessoas participando Eu vou sortear um número Entre 8.264 Sortear agora A sorte vem pra todos, irmão Quem que é o bicho? Diego Peleteiro Vou ter que sortear de novo, rapaziada Porque esse mano aqui, ó Ele tá bugando o formulário E mandando resposta repetida E aqui mesmo já fala Que tem que estar ciente Que se mandar 20 repetidas no formulário Tá desclassificado Diego Peleteiro se fudeu Podia ter ganhado uma skin É um kit de natal Tomou no cur, irmão Quer ser safado Quer ser vagabundo, entendeu? Vamos Tentando de novo E sortear agora outro 5.173 Quem que é o rapaz? É o Rdigo27 Ele usou aqui, ó Nada mais, nada menos que o quê? Usou no dia 17 de dezembro Aqui, ó Pá Cupons do FKS Brabo Tá direto postando no site aí, ó O da Rio Vamos ver aqui o que é o bagulho dele Se é Instagram Que diabo que é? É o Rodrigo27 Ele manda aqui, ó Um brasileiro morando no Japão Segui de volta O irmãozinho Tem uma tweetzinha aqui, ó Direto tá postando aí, ó Com o cupom do amigo Então como? Parabéns, irmão Você ganhou um kit de natal Foda pra caralho E como? Vai torar o pau, ó Tá lhe parabéns, irmão O peleteiro se fudeu Porque eu avisei você, entendeu? Que o formulário avisa Quem manda a pitch repetida Então assim, ó Não seja burro, entendeu? Próximo formulário Cumpra certinho Porque vai que você ganha, entendeu? A sorte vem pra todos Dessa vez foi a do Rodrigão Aqui, ó 27 Já vou bloquear o formulário Pra você que tava a resposta E é tudo nosso, certo? E vou trocar, rapaziada Ó, valeu pro peleteiro Salve, dog Ganhou um sorteio Salve Ihuuu O peleteiro tá bugando o formulário Lá, o palhaço Só mandaram o trade Caralho, nem acredito Puta que pariu Ah, rapaz Pare Ô, peleteiro Fazer um debim Só mandar o trade Vou falar pra ele Mas no trade Eu vou falar assim Fino oculto Trade Peleteiro Jaguara Tu quer roubar os outros ladrões Acho que eu não tava ciente Falso e dissimulado Esse peleteiro, ó Caralho Que eu nem acredito Fechou, mano Eu vou mandar aqui Diz o peleteiro Eu vou falar assim, ó Tô tirando o peleteiro Jaguara Peleteiro Jaguara Você acha Que eu não ia ver você Bugando o bagulho Não vou falar ainda Vou esperar Vou esperar Olá, rapaziada Fechou, mano Vou mandar aqui Tá aqui, mano Mano, acho que esse link não vai rolar Pentei com o amigo E ele não abriu pra ele Tô recebendo troca desse link Manda por esse daqui, ó Vou fazer o seguinte, rapaziada Vou mandar pra ele aqui, ó Um coraçãozinho Entendeu? Uma mensagem Achou que ia bugar o formulário Né, rapaziada Né, rapaziada Perdeu de ganhar um kit Por ser desonesto Tamo junto, filho Melhore E vou mandar aqui, ó Pra ele diretamente Confirmações E que fique dezembro Esse vagabundo Que, ó Que não adianta Tentar mandar 50 vezes A mesma print no formulário Porque você não vai conseguir Me beitar Certo? Então, ó Parabéns aí, ó Pro mani do Japão Que levou o kit E é tudo nosso Dia 3 Que eu volto de viagem Eu vou lançar, o quê? O kit lá, ó Vermelhão Que tá rolando E um kit novo Pra geral Que você ocupou A partir do dia 25 Certo? Então como, ó Aproveita Dá pra você participar De um sorteio Um brabo ainda Dá pra sorte Beirar tua casa Então, ó Link tá na descrição Dá like no vídeo Se inscreva no canal Se não tiver escrito Eu vendo nessa, mano Falou Tchau 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 Tchau